Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fala 76BR e no vídeo de hoje estaremos falando de todas as recompensas que foram adicionadas ao loot pool, ou seja, ao drop das operações diárias com o update Steel Reino, Reino de Aço, beleza? Quando chegou esse update adicionaram novas recompensas aí que estão adicionadas na parte de raras, de recompensas raras e a gente vai estar mostrando agora, eu pude obter elas todas e a gente vai estar vendo, ok? Esses vídeos são interessantes porque você pode estar em dúvida de como obter uma ou outra armadura e você pode encontrar justamente aqui o que você estava procurando e vai saber justamente onde e como obter. Então vamos embora! Começando da armadura de marina e do Ártico, agora vai dropar cada peça, obviamente um esquema, né? Braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, perna direita, dorso e também capacete da armadura de marina e do Ártico, tá? Essa armadura tem um diferencial, além de uma skin camuflada em azul, ela também pode ser construída no nível superior que a armadura de marina e padrão. A armadura de marina e padrão tem nível máximo de 45 e a armadura de marina e do Ártico tem um nível máximo de 50, o que adiciona a ela também uma maior defesa balística de energia e ela tem também uma defesa única e especial própria da armadura, que independe de você estar utilizando todas as peças ou não, tá? Uma defesa extra de dano criogênico, não é uma melhor defesa, não é lá o efeito mais útil para a armadura, já que pouquíssimos inimigos dão dano criogênico, mas aí é um diferencial de fato para essa armadura que até tem uma aparência bem divertida. Também voltaram para o jogo algumas armas do instinto modo sobrevivência e uma delas é o melhor amigo do mecânico, uma chave de grifo aí que dá mais dano a robôs. E também veio desse instinto modo sobrevivência, arma único sobrevivente, um fuzil de alavanca assassino, ok? Nenhuma dessas duas armors são os melhores armors, melhores efeitos para esses tipos de armors, mas eles definitivamente tem uma skin bem divertida e não podem ser modificados na bancada, mudar os efeitos lendários ou coisa do tipo, tá? Aprendeu o esquema e fabricou na bancada, para sempre vai ter essa aparência e também esses efeitos lendários, ok? Lembrando que o plano dessas duas armors pode ser vendido para bots por caps e também pode ser negociado com jogadores. Já o esquema aí da armadura de marinho do ático apenas pode ser utilizado por você, não é negociável e também uma vez que você aprende o plano, os planos das partes que você aprendeu não dropam mais. Também foi adicionado um novo traje aí, um novo traje de proteção preto que tem aí uma aparência bem singular em comparação aí com os outros trajes de proteção. Esquema do tubo de Mirelurk Rei, esse esquema aí de camp para você ter um Mirelurk Rei num tubo, que é uma adição aí que eles estão fazendo com diversos animais, diversos mobs aí do jogo, já teve de wendigo, de chamuscado, de grilo, então eles adicionaram também o tubo de Mirelurk Rei para você colocar no seu campo. E agora vão o que eu consideraria aqui um conjunto bem interessante dos Águias de Sangue, tá? O traje de Senhor das Caveiras dos Águias de Sangue, capacete do Senhor das Caveiras dos Águias de Sangue, que é um outfit, né? O capacete e o outfit, o traje mesmo, e também uma pintura de lança-granadas dos Águias de Sangue. Com esses três itens aí você fica no RP perfeito aí de Águias de Sangue, e vale lembrar que o traje do Senhor das Caveiras de Águias de Sangue e o capacete do Senhor das Caveiras de Águias de Sangue é uma adaptação do que já havia sido vendido anteriormente na loja atômica, então toma cuidado com o que você vai comprar na loja atômica, pode ser que volte aí no jogo, só que com um pouco de diferença aí de graça, então fica de olho aí, beleza? Então é isso aí pessoal, são essas as recompensas novas Só para atualizar vocês das recompensas E não deixar nada acumulado para mais tarde, beleza? Um abraço aí para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente das mais diversas formas Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima